O nosso da greve, a relação que a gente enfrenta com o governo e com o Estado brasileiro, a gente tem que pensar em algumas coisas. E para não ser muito longo, eu vou tentar fazer algo mais sintético, até porque eu sei que a gente tem vários pontos de pauta depois, e trazendo duas coisas principais. A primeira seria, que eu acho que são duas coisas principais, que na verdade são definidas pelo momento que a gente vive de greve. Uma, entender a relação entre a economia e o Estado brasileiro de maneira geral, quanto o Estado de um país que é capitalista, dependente, e o que isso implica para o Estado e o que isso implica para a nossa economia. E a outra, as mudanças que aconteceram, tanto na nossa economia, nas últimas décadas, quanto no Estado, e como elas se relacionam. Eu acho que isso é importante para a gente entender a situação nossa atual enquanto técnico, quanto mudou, aliás, a relação do Estado com os servidores públicos e com os trabalhadores em geral nos últimos anos. Por que que eu faço essa relação com a economia? Porque, além de ser economista, né? Porque o Estado, ele não surge no vazio. Então, não dá para a gente copiar um Estado, né? Tem gente que diz assim, ah, não dá para copiar a França sem trazer junto a Revolução Francesa, não dá para copiar os Estados Unidos sem trazer junto a Guerra da Secessão. Então, na verdade, os países, os Estados, eles se formam com base numa história, né? Numa sociedade em particular. Isso é importante porque o pensamento que a gente vê na TV a todo tempo tenta mostrar como se a economia e o Estado não tivessem uma relação. Aliás, como se essa relação fosse uma relação perversa. Então, a gente vê, por exemplo, a defesa de um banco central independente, como se o problema fosse a relação dele com o Estado, e não com as classes dominantes, por exemplo. A gente vê uma ideia de que o Estado não deve atuar, né? Ingerir na economia, deve tentar ser isento, etc. E, ao mesmo tempo, a gente vê de outro lado, em muita gente, uma certa ingenuidade de achar que a eleição de algum determinado presidente, alguma coisa do tipo, pode levar esse presidente a fazer as coisas, né? E tomar decisões, independente do que realmente acontece na economia. E aí, fazendo essa relação e entendendo as transformações que aconteceram nos últimos anos, a gente consegue entender porque, mesmo com mudanças de partido no governo, a gente tem, no essencial, na economia, na relação do Estado com os servidores públicos, com a universidade, muita coisa se mantendo igual, né? Enfim, voltando então ao primeiro ponto, né? Entendendo como que é essa economia brasileira e como que é o Estado que se forma em cima dela. Como eu falei, o Brasil é um país de capitalismo dependente, né? O sistema capitalista surge aqui, depois de três séculos de colonização, e uma estrutura econômica que é construída aqui, e social também, né? Voltada para o exterior. Uma estrutura econômica que constrói, por exemplo, rodovias em direção aos portos, que ocupa o território com base num tipo de mercadoria que poderia ser produzida em determinado território para atender os interesses europeus primeiro, depois dos Estados Unidos, né? Então, a própria mudança do território nosso, primeiro no Nordeste, que era onde se concentrava a produção de cana-de-açúcar, depois em direção a Minas Gerais, que é onde vai ser descoberto o ouro, os diamantes, tudo isso está movido, né? Pela atenção, né? Pela exportação de riqueza para os países centrais. Isso não se rompe com a nossa independência e com a formação do Estado brasileiro. Na verdade, nossa independência foi uma independência muito... Na verdade, teve muito continuismo, né? Não é à toa que ela foi feita pelo filho do rei, de Portugal. Então, do ponto de vista da estrutura econômica, isso não muda. Inclusive, a gente convive aí, décadas depois da independência, ainda com a escravidão. E essa manutenção desse caráter exportador dessa economia, ele segue até hoje. Em alguns momentos, ele tem certa concorrência interna com o desenvolvimento da indústria, mas, no essencial, a gente continua sendo uma economia produtora de commodities que são mercadorias que têm um preço definido na bolsa. São definidas no exterior, né? E aí surgem atividades, deixam de existir, territórios são ocupados, tudo em função dessa necessidade externa. É o caso, por exemplo, da borracha. Não sei se você já conhece essa história, né? A borracha na Amazônia, por exemplo, em determinado momento, tem toda uma migração de população em direção à Amazônia para conseguir extrair das seringueiras a borracha para ser usada na indústria automotiva e desenvolve, então, os pneus a partir do petróleo e aquela tecnologia, aquela mercadoria, deixa de ser necessário e esse território é abandonado e entra em decadência. Nesse processo de criação de uma economia exportadora, o mercado interno e a população brasileira vai entrar, na verdade, tem um papel marginal. A população trabalhadora brasileira vai ser, na verdade, mão de obra para produzir para o exterior. Ela não interessa enquanto consumidor. Isso significa que aqui a gente pode ter salários miseráveis porque o que a gente produz, essencialmente, não é consumido por nós. Isso é essencial para a gente entender as condições tanto de remuneração quanto as condições de trabalho, de exploração, acidentes de trabalho, doença, tudo isso. Isso faz, então, com que o capitalismo brasileiro adquire uma característica, o capitalismo dependente, em geral, em outros países periféricos, que é até monstruosa, porque isso gera altos níveis de exploração dos trabalhadores, geram uma separação entre o que a gente produz e o que a gente consome, na verdade. Então, a gente produz soja, a gente produz minério de ferro, a gente já produziu no passado ouro, já produzimos cana de açúcar, muito mais do que hoje, café, e divorciado do que a gente consome. E aí, isso não se transforma, ele se transforma, mas não é rompido com o passar do tempo. Eu trouxe um dado aqui interessante, até estava falando antes com o Renatinho, que hoje a gente tem 64% dos trabalhadores brasileiros recebendo menos do que dois salários mínimos. Aí eu fiquei pensando assim, pô, o time VOD, que está começando a carreira, ele está entre 64% desses trabalhadores que recebem menos do que dois salários mínimos. Então, a gente está na vala comum. Não é porque a gente é servidor público que a gente é privilegiado, não. A gente está na vala comum. E aí a situação ainda é mais dramática, porque 33% dos trabalhadores brasileiros recebem menos de um salário mínimo. Menos do que um salário mínimo para viver. Esse processo, ele tem certa mudança com a industrialização, mas, na verdade, a indústria surge no Brasil, tensiona com o agro, tensiona com o latifúndio, mas nunca rompe essa relação. Não rompe porque ela surge tardiamente, ela surge no momento em que já existiu um monopólio internacional da tecnologia, então ela surge atrasada tecnologicamente, dependente tecnologicamente, tinha que pagar royalties para usar tecnologia estrangeira, e ela precisava do dinheiro do agro, ela precisava dos dólares que entram do agro, da mineração, para conseguir comprar essa tecnologia estrangeira. Isso gera uma situação em que ela tem que, ao invés de, por exemplo, defender reforma agrária, melhores condições de salário, esse tipo de coisa, ela, na verdade, vai reforçar toda a situação de exploração, porque ela tem um compromisso, em último nível, com o agro. Isso faz com que aqui nunca se desenvolva, se desenvolve essencialmente, um mercado consumidor de massa. A maioria dos bens foram, durante muito tempo, excluídos da população. A grande maioria da população não consegue comprar um carro, durante muito tempo não conseguia ter uma TV, não conseguia, todos têm histórias dos familiares, quando conseguiram pela primeira vez a TV no bairro, aí todo mundo se reúne para assistir, sei lá, a Copa de 70, esse tipo de coisa, ou depois ainda, enfim. Nunca aqui a gente conseguiu ter um mercado consumidor que se generalizasse, como é nos países centrais. Lá é até engraçado, porque muitas vezes é mais fácil conseguir comprar eletrônicos do que alimentos, porque eles não são produtores de alimentos, mas são produtores de eletrônicos, eles importam os alimentos que nós produzimos. E o que eu estou falando desse monte de coisa aqui de economia? O que eu estou falando de economia? Esse tema é o Estado e os servidores públicos. Porque isso tem consequências na forma como se estrutura o Estado aqui. O Estado, nos países dependentes, o Estado brasileiro, ele vai ter que conciliar interesses que não são nem brasileiros. Ele vai ter que conciliar interesses estrangeiros. Primeiro porque ele está pensando na Bolsa de Nova Iorque, como acontece a cotação lá da soja, etc. E pensando, portanto, na exportação desses alimentos aqui, das commodities, minério também. E, por outro lado, porque também tem o capital estrangeiro que está aqui. Então, ele gera facilidades. Eu produzi junto, mandei para o Renatinho, que saiu no Instagram do Cinturso, que alguns dados lá das renúncias fiscais. Me chamou a atenção que entre as maiores empresas que recebem renúncia fiscal está a Fiat, que é italiana. Olha só o Estado brasileiro deixando de recolher imposto para beneficiar uma empresa italiana. Então, esse Estado vai atender interesses que são estrangeiros. E, ao mesmo tempo, além de excluir interesses que são da grande maioria do povo brasileiro, ele até vai atuar contra. Ele vai existir uma face de repressão, por um lado, então, um caráter policial, uma repressão muito grande, e, ao mesmo tempo, ele vai ser contra na medida em que ele adota uma postura de benefícios para essas empresas estrangeiras e ajuste fiscal, por exemplo, para a gente. Então, austeridade para os trabalhadores. E não é à toa que boa parte da população brasileira tem desconfiança do Estado. Até ontem eu estava pensando, estavam falando sobre o caso do Rio Grande do Sul, e lá, e que surgiu esse pix do governo do Estado. E, cara, na verdade é natural as pessoas acharem que vão mandar um pix para o governo do Estado, o Estado vai desviar disso, porque gera desconfiança mesmo. A pessoa olha, do ponto de vista do centro comum, e vê que esse Estado não atua em benefício da gente, ele atua em benefício dos ricos. É tão escancarado isso, esse benefício, a atuação do Estado em benefício dos ricos, em benefício do capital estrangeiro, que, quando a gente olha, por exemplo, para a América Latina, teve momentos em que se pagava mais imposto para o consumo interno do que para a exportação, em vários países. A carne na Argentina, por exemplo, é interessante, ela era isenta de impostos para exportar para a Europa, enquanto que os consumidores argentinos tinham que pagar imposto. Então, existe toda uma facilidade que o Estado gera para as classes dominantes e para o capital estrangeiro, enquanto que os trabalhadores brasileiros, latino-americanos, são extremamente explorados. Com o passar do tempo, a gente viveu uma industrialização, com todos esses limites que eu falei, uma industrialização que não rompeu com o agro, uma industrialização que não conseguiu generalizar o consumo, mas uma industrialização que precisa de certa regularidade do trabalho. Não é toque, foi no processo de industrialização que surgem as principais leis trabalhistas. A CRT, por exemplo, Consolidação das Leis Trabalhistas, antes da ditadura, em 64. Não sei se vocês sabem, mas os trabalhadores, mesmo no setor privado, eles tinham estabilidade depois de 10 anos. Foi a partir de 64, com o golpe, que se criou o FGTS, o Fundo de Garantia, que surge em substituição à estabilidade que os trabalhadores privados tinham. A estabilidade não era um privilégio do setor público. Mas, ainda assim, surge o FGTS, que dá certa garantia em alguma medida, comparado com o que a gente vive hoje. E foi nesse momento também que surgiram as principais universidades, que surgiram também grandes estatais, Petrobras, Vale do Rio Doce, Comparia Siderúrgica Nacional, surgiu o investimento em infraestrutura, surgiu o SESI, SENAI, etc. Estruturas que surgem para dar apoio a essa indústria. e que necessitava de uma força de trabalho que fosse relativamente qualificada, porque o trabalho na indústria é mais complexo, é um trabalho que, às vezes, se você faz uma besteira, você consegue quebrar uma máquina que tem alto custo, e que precisa de certa regularidade. O capitalista precisa, em alguma medida, que o trabalhador volte no dia seguinte, aquele mesmo trabalhador, para operar aquela máquina. Ele até pode substituir, mas não pode ter uma sazonalidade, como é, por exemplo, no agro, com os baios-frias que vêm só, ocasionalmente, para colher a cana, etc. E é esse momento, com todas as limitações, com ditadura, tudo, depois, que surgem várias legislações, e que, depois, com o processo de redemocratização, vai surgir algo muito importante, que é a nossa Constituinte, em 88. Ainda com essa economia industrial, mesmo em decadência, mas ainda tinha alguma força. E é daí que surgem, por exemplo, coisas mais importantes e gerais, perspectivas mais gerais, como, por exemplo, o SUS, o sistema único de saúde, com perspectiva universalizante, uma saúde pública, tudo isso em 88. Uma conquista que é consequência da luta de classes, da luta dos trabalhadores, mas também é fruto de um momento histórico, de um momento que a gente ainda tinha uma indústria importante, momento ainda em que existia uma disputa mundial entre dois sistemas políticos, em que existia uma consciência de classe muito maior do que existe hoje. E o que a gente viu, a partir dos anos 90, foi uma transformação na economia mundial e uma transformação aceleradíssima, um retrocesso na economia brasileira. Por um lado, a gente viu uma transformação na economia mundial que fez com que a produção industrial se fragmentasse, já não se produz mais um carro. Se produz várias peças de carro em várias partes do mundo. então as indústrias não têm mais controle da produção completa. Nesse processo da divisão da produção em escala mundial, o Brasil e a América Latina saem perdedores comparado a outras regiões que despontaram como a Ásia, por exemplo. Primeiro o Sudeste, a Geás, em geral, depois a China. Isso fez com que a gente tivesse, efetivamente, um processo em que a indústria perde importância, não qualquer indústria, mas a indústria que era pensada em produtos com uma tecnologia um pouco maior. E a indústria que fica é a indústria especializada na exportação. Então eu vou dar um dado aqui interessante para vocês. Os 10 produtos mais exportados pelo Brasil, eles respondem por 58% de total das exportações. E eles são produtos altamente tecnológicos, como soja, petróleo, minério de ferro, celulose, milho, carne bovina, carne de aves e farel de soja. Só o minério de ferro responde por 16% das nossas exportações e a soja por 14%. Então a gente teve uma regressão muito grande na nossa estrutura econômica concentrada em setores que são pouco desenvolvidos tecnologicamente e que demandam poucos trabalhadores e trabalhadores menos capacitados, cada vez menos, porque o agro ele há muito deixou de ser como ele era antigamente, que era, hoje tem trator, etc, enfim, então não é como era antigamente, que era só força de trabalho e ele gerando uma busca por trabalhadores muito menor, qualificados, com algum tipo de regularidade, etc. Isso gerou uma transformação tanto no mundo do trabalho quanto na importância que a universidade desempenha hoje para a sociedade e também na relação dos servidores públicos. No mundo de trabalho, hoje a gente tem 39% dos trabalhadores brasileiros na informalidade. Além disso, em 2021 tínhamos 13 milhões de microempreendedores individuais, que é outra coisa que surgiu nesses últimos anos. Sendo que desses 13 milhões, 70% deles já estiveram no mercado de trabalho antes com o CLT. Além disso, a gente tem 21 milhões de famílias recebendo o Bolsa Família também, que é reflexo disso, de uma transformação na economia brasileira que tem consequências no mundo do trabalho e que nesse processo de transformação da economia brasileira o Estado vai atuar desregulando a economia. ele vai atuar desregulando o mercado de trabalho, ele vai atuar permitindo a generalização da terceirização, ele vai atuar permitindo a flexibilização dos contratos de trabalho, permitindo a negociação direta, sem intermédio do sindicato entre trabalhador e empresário. e ele vai também passar para um processo de transformação na economia que tem relação com aquilo que a gente discutiu na outra formação sobre a dívida pública. Porque nesse processo de transição entre uma economia que ainda tinha um setor industrial importante para esse de especialização exportadora os capitalistas perdedores entre aspas eles vão se refugiar no assalto ao Estado. Eles vão se refugiar na dívida pública, então vão comprar os títulos da dívida pública para receber os juros. Eles vão se refugiar em setores que antes eram administrativos diretamente pelo Estado que passam a ser geridos pelo capital. Então a gente está falando por exemplo das terceirizações em todo Estado nacional. A gente está falando também do surgimento por exemplo de setores que antes não eram comumente administrados pelo capital como as faculdades enfim educação superior privada que surgem. A gente está falando das próprias privatizações que em volta e meia surgem discussões agora mais recente da Sabesp lá em São Paulo setores que antes eram o Estado que era responsável que era a questão do salimento por exemplo passam a ser administrados pelo capital nesse assalto do Estado a comprar preço de banana e receber através do Estado e também por meio das isenções fiscais que são absurdas e todo dia são anunciadas as isenções fiscais não parecem atacar a austeridade atacar o arcabouço fiscal que ataca o arcabouço fiscal é o que é a necessidade de serviço público de qualidade é o reajuste dos trabalhadores públicos etc e eu acho que essa discussão é importante para a gente entender o momento que a gente vive tanto enquanto servidor público quanto universidade por um lado para o capital como foi até falado na primeira formação que a gente teve com a professora astrígue a universidade hoje tem um papel marginal comparado com o que ela ocupou no passado não à toa temos uma quantidade tão grande de estudantes que se formam e que na verdade vão para a fila do desemprego não encontram trabalho na forma isso faz com que para o capital efetivamente a universidade seja hoje muito dispensada são poucos os setores em que para ela a universidade pública e para o capital interessa geralmente esses setores já tem uns contratinhos lá seja com a Petrobras seja com a Vale do Rio Doce etc que conseguem recursos próprios não precisam de recursos públicos para isso e por outro lado com a passagem cada vez maior de setores que eram administrados pelo Estado para para o capital a própria figura do servidor público é dividida a partir dos anos 90 entre os servidores públicos típicos de Estado e aqueles de categorias que não são típicas do Estado isso é consequência isso divide nós e ali já está marcado o nosso futuro se nós não somos típicos de Estado então nós temos que estar fora do Estado isso já está marcado naquele momento e o que a gente acontece depois é o avanço da terceirização por um A a terceirização explícita por outro caminhos que também acontecem como por exemplo a criação da EBSERM nas universidades ou das OAS que administram aqui por exemplo prefeitura saúde etc são todos os caminhos que vão sendo abertos legalmente para permitir que no fim das contas o serviço público seja prestado sem ser por um servidor público efetivamente eu acho que isso é fundamental nessa discussão para a gente pensar aqui porque efetivamente a nossa luta não vai acabar com essa greve na verdade é só o começo no fim das contas essa greve ela está inserida num cenário maior que é de sucateamento das universidades e de marginalização do que as universidades são para o país porque não há um interesse efetivamente econômico nessas universidades e de deterioração das relações de trabalho no serviço público porque isso é pavimentar o caminho para por um lado a terceirização para o outro a reforma administrativa e tudo isso eu tentei fazer uma fala um pouco mais curta aqui por conta da assembleia mas a minha ideia geral é essa tentar que a gente pense a nossa luta hoje pelo reajuste inserida nesse contexto maior de uma universidade que perde espaço na sociedade por conta do interesse do capital e de um servidor público que também vai perdendo espaço para a mercantilização do Estado ao mesmo tempo que o Estado é assaltado pelos capitalistas seja por meio da dívida seja por meio da renúncia fiscal por isso que na verdade a nossa luta tem que se articular com uma transformação nessa sociedade se a gente não transforma nessa sociedade e essa economia a gente está afadado no longo prazo a morrer então seria basicamente isso obrigado Michael ontem a gente estava conversando a respeito da situação do avanço das privatizações do serviço público nós temos pela frente ainda a iniciativa tanto do governo atual quanto do Congresso da tal da valfadada reforma administrativa e a gente tem também o modelo de privatização que a gente já pode pegar como referência o hospital universitário eu gostaria que tu falasse um pouquinho então desse avanço da da do processo de privatização para aquilo que é essencial para o público que seria a saúde e a educação pública Obrigada Bom, primeiro obrigado Michael achei muito boa sua exposição mesmo bom, esclarecedor muita coisa queria comentar algumas coisas tirar um pouquinho de trabalho para mais primeiro acho que é muito importante você trouxe de contextualização da situação do Estado Brasileiro o que é o Estado Brasileiro hoje na economia brasileira hoje e que de fundo está o tema do imperialismo desde o começo da formação do Estado Brasileiro o que é a economia brasileira hoje o que são as classes sociais brasileiras hoje o que são as classes sociais que não estão fora do sistema imperialista mundial que não foram formadas fora desse sistema acho que é isso que é muito importante mesmo na industrialização mesmo naqueles momentos em que parecia algum tipo de rompimento com o imperialismo na verdade estava mais encarnado ainda no imperialismo do que eles acho que queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre isso em segundo lugar você comentou do assalto ao Estado Brasileiro e acho que foi muito importante que você trouxe que desde o começo na verdade o Estado Brasileiro está chamado a participar da reprodução capitalista dependente brasileira para compensar as perdas mas não só para isso mas para como um momento dessas classes sociais que funcionam na sociedade brasileira hoje mas eu queria comentar só que você pudesse comentar sobre a formação do fundo público do orçamento brasileiro porque o assalto ao Estado na verdade é um assalto a nós porque o fundo público se forma como? pelos impostos e atributos que nós pagamos e que o capital paga com as receitas que adquirem o trabalho que nós fazemos então no fim das contas o fundo público seria um fundo nosso mas que é assaltado formado para a reprodução capitalista brasileira uma última questão que você comentou você falou sobre a universidade sobre como com exceção de alguns polos no interior da universidade a gente tem na verdade uma dispensabilidade na universidade pública hoje e na verdade a universidade tem sido chamada a produzir ciência de ponta e produz ciência de ponta naquilo que é a matriz econômica brasileira hoje então é no agro é na mineração é na petróleo a gente tem aqui o prédio da Petrobras no CFH por conta do curso da geologia a gente tem pesquisa com a Embrapa a gente tem esse tipo de produção que na verdade são produções que tornam todo o resto da universidade dispensável mas esses pequenos centros de pesquisa poderiam ser mantidos a custa do fundo público e não são necessariamente para nós positivos pelo contrato e aí você comentou também sobre a situação da classe trabalhadora de forma geral e acho que pensar um pouco acho que você comentou muito bem como a nossa luta ela se liga a uma luta que é muito maior mas mesmo imediatamente porque se por um lado a defesa da universidade depende da gente nas trincheiras porque ela é dispensável hoje para o capital e por consequência para o Estado brasileiro e ela dispensa de um certo modo na situação precária que os trabalhadores brasileiros enfrentam precária a situação de superexploração que os trabalhadores brasileiros enfrentam hoje sempre enfrentaram ter polos nos serviços públicos ou seja lá onde for foram os metalúrgicos numa época ter polos de luta que puxem os salários para cima ajuda a puxar os salários de todos para cima porque vai criando parâmetros para que os dois trabalhadores possam se espelhar e lutar e que na verdade a perda salarial daqueles que tem mais condições de lutar implica em perda salarial para todos então no fim das contas mesmo imediatamente a nossa luta se liga com essa luta de forma imediata inclusive com a luta com a transformação da sociedade brasileira acho que acho que era isso para começar você falou assim que é importante a gente transformar esse modo de vida que a gente tem que o capitalismo acho que é um grande sonho isso porque também a gente tem um modelo de privatização tomando conta a gente vem falando batendo nisso mas desde que o capitalismo se desenvolve a ponto de ser exportado a todos os cantos do mundo o modelo de privatização existe então a gente traz muito essa coisa o neoliberalismo desde a década de 70 com a crise aquela coisa bem crise zona assim de leitura de esquerda da década de 70 a crise do petróleo Estados Unidos toma conta do mundo e aí exporta o modelo de privatização não desde sempre a indústria a empresa capitalista quer tomar conta de tudo então quanto que o capitalismo ele vai tomando novas formas mas ele é o capitalismo que a gente lê no capital no Marx não é outra coisa se não então se puder comentar um pouquinho dessa linha geral eu sei que é muita coisa não sei se vai conseguir comentar tudo mas é muito importante a gente se localizar dentro dessa o que é educação serviço público dentro do capitalismo que não é diferente do capitalismo imperialista enfim historicamente que a gente estuda justamente a intenção da gente discutir o estado brasileiro é mostrar pra gente que a classe dominante ela tem como a pedagogia da classe dominante é dividir as lutas então por isso que a gente vamos lutar pelo saneamento vamos lutar contra a privatização da água contra a privatização da universidade vamos criar um movimento negro vamos criar um movimento de mulheres e vamos dividir em várias células e entender e aí cada célula faz a sua luta naquela direção pequena né sem compreender que tudo isso está ligado com um grande projeto que é o projeto do estado que estado é esse é um estado dependente o que que diferencia basicamente Michael o estado central do estado dependente isso é muito importante a gente ter claro porque aí a gente vê várias pessoas que se elevem deputados vereadores prefeitos governadores presidentes com a ideia de que nós vamos nos desenvolver se nós fizer o ajuste fiscal nós vamos nos desenvolver não há desenvolvimento no país periférico não há desenvolvimento no país periférico é aquilo que um autor bem famoso aqui na América Latina chama a única coisa que se desenvolve no país periférico é o subdesenvolvimento então vocês vejam os números 60% ganha até dois salários mínimos que é o que dois mil e oitocentos reais e 30% ganha menos significa 90% da população vivendo em situação absolutamente precária olha como é que pode isso né então que desenvolvimento é esse não há desenvolvimento então por isso quando a gente vem falar que é preciso destruir o capitalismo e todo mundo ah pessoal de esquerda pessoal comunista e tal é isso mesmo se a gente não não vai mudar sabe tu pode desenvolver o Santa Mônica e o Monte Cristo vai estar super super subdesenvolvido tu pode desenvolver a beira mar e nós vamos ter a periferia dos morros super subdesenvolvida porque é a lógica do capital pra que um viva o outro tem que morrer eu fiquei tão empolgado eu fiquei falando de um monte de coisa e esqueci de duas perguntas que eu queria fazer a primeira delas você falou da lógica das privatizações do funcionamento da lógica das privatizações eu acho que esse é um tema muito importante pra nós porque ele atua também na superexploração pela formação de preços por um lado a gente tem os salários achatados por outro a gente tem a subida dos preços das mercadorias dos bens salários chamados bens salários os bens de consumo comum que a gente tem e aí parece que a inflação é uma coisa que desceu dos céus são as perdas são a alta do dólar não sei o que lá não sei o que lá mas o que atua na formação dos preços das mercadorias estratégicas que tem efeitos sistêmicos na economia nacional eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso e por último você estava falando do estado e aí acho que é muito importante de novo porque você tem essa ideia da teoria liberal que o estado paira acima das contradições paira acima das taxas sociais o estado como um agente como a balança de todas as contradições de todas as tensões sociais mas a gente vê que muito pelo contrário ele é o agente das tensões sociais ele é o agente das contradições sociais e aí o estado em todas as suas faces em todos os seus poderes executivo, legislativo no judiciário então eu queria te perguntar se há algum poder que a gente pode confiar se não o nosso agradeço muito a palavra a pergunta ela tem a ver um pouco com o que falou com o que você falou o problema de qualquer alternativa a tudo isso certo? porque vou dar uma provocadinha porque na sua fala não entrou o tema socialismo luta de classe poder dos trabalhadores então eu queria entender um pouquinho melhor porque você fez um retrato do que é o Brasil mas o que a gente tem que fazer nesse meio por que eu estou levantando isso daí? porque ao contrário do que foi por exemplo a guerra civil americana em que existiu um setor da burguesia industrial que enfrentou o setor do latifúndio no Brasil isso nunca existiu pelo contrário sempre foram colados os dois setores da mesma maneira nunca existiu uma revolução pela independência no Brasil certo? tanto que a gente vê que uma das maiores para ver como tudo isso é colado eu acho muito interessante o exemplo da Volkswagen é uma das maiores latifundiárias do Brasil é uma empresa industrial e ao mesmo tempo uma empresa estrangeira imperialista certo? isso é a tal da burguesia brasileira é um conglomerado de tudo isso daí por que eu estou falando isso? porque por décadas no Brasil a esquerda brasileira teve uma estratégia de achar que existia um setor progressivo da burguesia com o qual se deveria se aliar contra o setor reacionário regressivo e tal isso foi assim nos anos 40 nos anos 50 nos anos 70 nos anos 80 nos anos 90 culmina com nós ter hoje uma aliança do Lula com o Geraldo Alckmin por exemplo que seria o tal da burguesia progressista na minha opinião está absolutamente errado isso leva o Brasil para o subdesenvolvimento o que você falou mas eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso obrigado vou tentar juntar algumas aqui a primeira sobre do Jorge sobre as privatizações a reforma administrativa a própria MC e também dá para juntar um pouco com aquilo que o Renatinho comentou sobre a luta dos trabalhadores públicos dos servidores públicos conseguir puxar o salário para cima digamos assim de maneira geral é curioso porque quando estavam falando ali tanto o Jorge quanto o Renatinho estavam me lembrando de um relatório que foi feito pelo Banco Mundial encomendado pelo Joaquim Levy que foi o ministro da Fazenda da Dilma olha só em que que era tipo analisar naquele momento medidas que o Estado brasileiro deveria tomar para conseguir entre aspas equilibrar as contas públicas e é impressionante como ali está anunciado várias coisas que estão impostas uma das coisas que eles defendem ali é de que tinha que rebaixar o salário do servidor público tinha que achatar a diferença entre o que é um trabalhador público e o que é um trabalhador privado mas não diminuir essa diferença elevando o salário do trabalhador privado é diminuindo abaixando o nosso salário outra coisa que estava ali que até é engraçada porque nessa semana ela a conjuntura trouxe de volta naquele relatório de 2015 se eu não me engano estava posto é que as aposentadorias o BBC acho que chama que é basicamente são a as aposentadorias das pessoas que recebem um salário mínimo fossem desvinculadas do salário mínimo e se transformassem o que? em um benefício social um novo bolso da família envias isso aí foi posto essa semana o ministro Fernando Ardadi defendeu lá publicou repostou um texto de um de um canalha em que ele defendia isso de que a gente tinha um problema aí do Brasil de alto dos gastos que era a consequência das pessoas estarem recebendo uma aposentadoria que fosse reajustada com o salário mínimo então tinha que separar só os da ativa teriam o salário reajustado pelo salário mínimo e os outros não então esse relatório é muito interessante porque tem anunciado na verdade um projeto de longo prazo para as relações do Estado com os trabalhadores e também com o próprio serviço público a outra coisa também foi a questão do imperialismo que o Renatinho colocou que é importante falei de maneira rápida porque eu também não queria me alongar muito mas é bom das perguntas que a gente consegue se aprofundar mais o próprio processo de industrialização foi feito por interesse do imperialismo era um momento em que tinha acontecido a segunda guerra mundial a primeira e a segunda guerra mundial a guerra não aconteceu em território dos Estados Unidos isso impulsionou o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos de uma maneira muito acentuada e fez com que eles conseguissem desenvolver máquinas que eram mais produtivas do que as anteriores sem terem gastado entre aspas terem compensado aquele gasto que foi feito com aquelas máquinas anteriores então eles viram uma oportunidade de vender essas máquinas para a América Latina e lucrarem duplamente lucrarem porque estavam já com tecnologia superior àquela e lucrarem porque vendiam a tecnologia anterior então foi basicamente o imperialismo teve um processo teve um papel essencial na nossa industrialização e também é em grande parte por conta das mudanças de interesses do imperialismo que a gente passou por esse processo isso claro aliado aos interesses da nossa burguesia mas que a gente passou por esse processo em que a indústria vai perdendo importância e são só esses setores industriais atrelados às commodities e às exportações que vai ter algum tipo de importância quando o Renatinho comentou lá sobre o laboratório o dinheiro da Petrobras na geologia e outros casos é isso a universidade ela vai ocupando um papel que é muito focado em poucas atividades produtivas e atividades produtivas que tem um divórcio muito grande das necessidades do povo porque são voltadas para o exterior sobre a questão do fundo público primeiro vocês sabiam não sei se vocês sabem mas quem recebe louco não paga imposto de renda a gente paga eu esse ano se tudo der certo terminar meu doutorado eu ganho incentivo à qualificação aí o que? muda de categoria de imposto de renda como quase todo meu incentivo à qualificação fiz o doutorado para quê? é triste e o capitalista que recebe um dividendo por exemplo da Petrobras ele não paga imposto de renda então é só um exemplo além da regressividade do nosso imposto qualquer economista e eu posso falar qualquer economista fraco sabe que a gente tem uma estrutura de impostos que é regressiva o que significa isso? que os mais ricos pagam menos impostos e os mais pobres pagam mais por quê? primeiro o imposto de renda não é reajustado há séculos e quando é reajustado é a quem? além disso a gente tem uma estrutura de impostos que ela cai sobretudo pelo consumo e quem mais consome relativamente são os mais pobres pobre não consegue economizar pobre gasta tudo e até mais do que tem com comida e aí ele paga imposto nisso então na verdade o fundo público é formado em grande medida isso e o assalto ao Estado é permanente os caras eles precisam do Estado e precisaram no passado precisam agora para se reproduzir o que eu digo que tem de diferente é que teve um momento histórico em que o Estado ainda atuava produtivamente agora ele usa esse assalto a nós para remunerar esses capitalistas que não fazem nada do ponto de vista produtivo mesmo não aumentam o bolo da riqueza só suba só um vampiro como disse Marcos no Capital e disse mesmo sobre a questão da transformação ali da questão da transformação da sociedade enfim com certeza o que eu tentei falar é que a gente precisa entender esse momento da nossa greve articulado com esse momento histórico que a gente vive que é de transformação mas isso não significa que a gente tenha que lutar para voltar para o passado voltar para aquela industrialização não vai adiantar a burguesia não quer mais isso ela virou isso então é só transformando a sociedade é com certeza só com o socialismo mas eu acho que é importante a gente entender essa mudança e aí que entra o tema da Juliane sobre a privatização sempre existiu claro quando existe capitalismo é o privado que domina porque o capital é privado mas é para entender essa mudança qualitativa porque a nossa história e a nossa relação com o Estado enquanto trabalhador nas últimas décadas por que ela é sempre na defensiva porque aquilo pouco que tinha sido conquistado que era fruto de um momento econômico que ainda que fosse capitalista era um pouco melhor do que a situação atual porque gerava algum tipo de direito social aquele pouco está sendo destruído então a gente tem tomado uma postura de defensiva em relação a essas mudanças todas as mudanças que teve legislativas nos últimos anos foram para eliminar digamos uma estrutura jurídica que era fruto de outro tempo seja por meio da questão da 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 seja para as reformas da previdência nossa categoria tem pessoas que se aposentam com a integridade do salário outros com a média de 80% do salário mais alto tudo isso é fruto disso entendeu então tentei mostrar isso não que a gente tenha que voltar ao passado mas que a gente entenda essa mudança porque isso torna com que a luta por outra sociedade seja ainda mais urgente deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa sobre a inflação inflação sempre foi uma maneira da classe dominante se apropriar da nossa riqueza no caso do Brasil enquanto capitalismo dependente ela tem elementos estruturais que são muito claros um deles é a questão do latifúndio imagina a quantidade de terra que a gente tem produzindo soja sabe e a gente não consome tanta soja assim praticamente nada na verdade quem vai comer essa soja é especialmente as vacas a gravação especialmente para a China e aí isso já torna com que tem uma pressão inflacionária muito grande porque alimentos que poderiam ser produzidos nessas terras e que portanto baixasse a inflação o nível de preços deixam de ser produzidos para exportar para o exterior outra coisa é o petróleo o terceiro a mercadoria mais produzida exportada pelo Brasil é petróleo e a gente não tem noção que o Brasil é um país petroleiro isso significa o que? que essa riqueza se fosse gerasse por exemplo preços mais baixos de combustíveis teria impacto em toda a cadeia produtiva brasileira geraria com que os custos de frete diminuíssem etc então geraria uma diminuição do dos níveis de preços eu acho que eu devo ter deixado alguma coisa de fora mas já falei bastante eu sei que a gente está no horário não seria isso obrigado gente aplausos Obrigada.